E fai galera, e hoje a gente tá mais no vídeo, o vídeo a gente tá jogando o jogo do urso E hoje, agora a gente vai no desafio do Tristópio, no deserto Bimotep Porque a gente vai fazer parkour e tá todo mudado o deserto E não se esquece galera, deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho Então, bora começar Olha ali galera, aquelas plataformas, e ali, como que a gente vai chegar? Tem um checkpoint ali, vai, vai, não! Não pode tocar na água, mas eu só toquei na beiradinha Eu tive uma ideia Vamos correr pela beirada do murinho Então, deixa eu pegar uma vidinha aqui Antes de eu... Galera, eu tô aqui e a gente tem que chegar lá para pegar o Tristópio Então, vai... Ah não, caímos! Temos que ter cuidado para eu não cair na água Enquanto isso eu pego uma vida Olha, galera, esse desafio ainda a gente não fez ainda Então, vai, vai, vai! Meu Deus, o que foi isso? Na pontinha, na pontinha Quase eu ia perdendo Agora vamos pegar o checkpoint para a gente cair e voltar do começo Então, ó, ó, tá um pouquinho longe, ó Pronto, consegui! Meu Deus, o que foi isso? Foi jogada de pró! Aí, ó, agora pulo E no vídeo passado, galera, a gente fez A gente jogou Roblox Jogo do urso no Roblox No vídeo passado Então, agora o vídeo de hoje é Jogando o jogo do urso Mas é verdadeiro Ó, mas... Eita, galera, esse aqui é muito difícil Ah, eu entendi Tem que pular na hora certa Já deixa o like E se inscreve no canal Ativa o sininho para a gente conseguir Então, bora lá, ó Pula aqui Pula logo, pula logo Ah, não! Tomei dano! Não Não, a gente só tá com uma vida Meu Deus Já voltamos aqui Aê! Não pode ficar parado Aê! Isso, tamo indo Estamos bem Aê! Opa! Conseguimos Olha, muito difícil Olha ali Uma plataforma Isso, e... Eita! Não Quase! Agora nós temos que ir para aquela ilhazinha Antes eu só vou dar uma olhada Uma olhadinha Ó, tem um outro checkpoint Não Ó, agora vamos por aqui Aê, ó Tem um coração Foi fácil Ah, tem um coração ali Uma vida Vamos ver Aê! Consegui Vamos lá pegar ela, ó O caminho é por aqui Mas antes Tem um checkpoint ali Mas o caminho é por ali, ó Deixa Mas antes eu vou pegar minha vidinha Porque se a gente morrer A gente volta Mas só que vai ter um coração Só Olha, pulei aqui Se você gosta de jogo de urso, galera Aqui tem várias playlists Para você É assistir os vídeos Fazendo missões Historinhas Que tá tendo agora Muito, ó Eita, galera Aquele ali vai ser difícil, hein Ó, agora Quase Tem que ser na hora certa, galera Olha, 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 vai Um, dois, três Ah, não Ele joga a gente pra longe Ó, agora nós Opa, galera Agora vamos esperar a hora certa Quando subir A gente pula Aê Agora só corre Aê Meu Deus E não pode ficar parado Não, galera Senão Já era E já deixa o seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho Para não perder nenhum vídeo novo Então vai Pula Aê Vocês viram ali, galera A gente pulou Opa, opa Eita Conseguimos Ah, não 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 conseguimos Ah, não Voltamos Eu tive uma ideia, galera Galera Vamos tentar Passar direto Sem o quadriciclo Mas será que vai funcionar? Ih Não sei Vai Ah, galera Essa parte aqui é chata Vai, porra Olha Quando a gente joga Na primeira Não vai Mas depois aí A gente vai Bem rápido Assim Agora vai Ó Foi Espinho Um Dois Olha Agora vamos tentar pular lá Sem tentar pegar o quadriciclo Tá preparado? Vai Aê Consegui E agora, galera? E agora? Será que dá para pegar ainda o quadriciclo? Vamos ver? Vamos ver, ó Vou por aqui Olha onde a gente estava E agora, ó Aqui nós estamos Vamos ver lá Meu Deus O tristópio deve estar lá O tristópio deve estar lá Mas E agora, galera? Como que a gente vai conseguir passar? Se o tristópio está lá Vamos tentar pegar o quadriciclo, galera Galera Aí pode ser que a gente consegue Ó Só é pular naquela vermelha Aí A gente poderia pular no final Eita Foi sozinho, deixou a gente? Oxi Oxi De novo Meu Deus A gente vai ficar aqui para sempre E agora? Porque Bugamos o jogo E agora? Eu acho que não tem como Eu acho que a gente tem que perder de novo Vamos tentar pular rápido e pular no quadriciclo Um, dois e Vai Ué Vai Aí Consegui Ah, não Consegui não Aí, ó Os quadriciclos estão aí Isso aí, ó Ele não está esperando a gente Ah, meu Deus É E agora? O quadriciclo Se pudessem jogar muito online Um ficava ali Outro E a gente se jogava O ruim que não tem como a gente pegar Ó Agora vai Por aqui Vamos tentar ir de novo Pular De novo Aí Oxi Ah, não A gente deu um pulo duplo Mas o que a gente faz? Ei, galera Eu acho que já era A gente bugou o jogo Para sempre E ele some Na hora Na hora Na hora que a gente vai Vamos tentar de novo agora Dois pulos só Um Dois Aê Oxi Não vai Galera Mas Então, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Falou Fui Tchau